Pimpo, cadê você neném? Pimpo Ah neném vem cá Pimpo Meu pequeno Pimpo, meu fofinho, eu te amo demais Um bicho com você sai correndo e você vem logo atrás Você fica brava e quer pular pra me morder, mas que ira E quer me pegar, quer me arranhar, mas tudo é de mentira Meu pequeno Pimpo, meu carinho, eu sou feliz com você E os seus olhinhos brilham tanto toda vez que me vê Quando chego em casa, corre o pano rabo Vê TV comigo, dorme sossegado Logo se levanta, sempre vai aonde eu vou Se eu estou com sono, deito em minha cama Você sabe tudo, coisa de quem ama Você é o sonho que o papai do céu mandou P-I-P-I-M-P-O Vivo com você, eu não me sinto só P-I-P-I-M-P-O Contigo a vida é bem melhor P-I-P-I-M-P-O Vivo com você, eu não me sinto só P-I-P-I-M-P-I-M-P-O Contigo a vida é bem melhor Meu pequeno tipo, meu carinho Sou feliz com você E os seus olhinhos brilham tanto toda vez que me vê Quando chego em casa, corre abando o rabo Vê, pê, vê comigo, dorme sossegado Logo se levanta, sempre vai aonde eu vou Se eu estou com sono, dentro de minha cama Você sabe tudo, coisa de quem ama Você é o sonho que o papai do céu mandou P, I, V, M, P, O Com você eu não me sinto só P, I, V, M, P, O Contigo a vida é bem melhor P, I, V, M, P, O Com você eu não me sinto só P, I, V, M, P, O Contigo a vida é bem melhor P, I, V, M, P, O Com você eu não me sinto só Com você eu não me sinto só P, I, V, M, P, O Com você eu não me sinto só